A ONG tenta envolver cada um dos usuários que estão aqui no parque A sentirem que o parque é o espaço delas Aqui já funcionava o bosque de leitura já há alguns anos, nesse mesmo espaço O Ibirapuera Conservação veio nos procurar a sua proposta de fazer uma reforma Readequar o espaço para atender melhor a população A primeira obra de restauração do Parque Ibirapuera Conservação É uma obra feita 100% pela sociedade civil, os amigos do parque E os parceiros do parque A gente está restaurando a pequena casa num recanto, num bosque, num local agradável Onde as pessoas vão poder compartilhar a leitura, compartilhar um livro O Parque do Ibirapuera é um ícone para a cidade de São Paulo É um parque querido pela população e pela região e até mesmo por quem não mora aqui E a gente sempre gosta de embelezar a cidade de alguma forma Achei super bacana esse projeto, o João me falou Achei sensacional a iniciativa E apoio cada vez mais essas pequenas iniciativas que representam muita coisa Esse nosso parque que a gente ama Restaurar o parque e conservar, eu acho que faz parte da nossa responsabilidade com a sociedade, com a comunidade Vejo o grande potencial que o parque tem E agora com essa parceria, eu diria, público-privada Tem muito a acelerar Meu envolvimento foi trazer recursos financeiros Para financiar o projeto da reforma Eu estou fazendo uma bancada para a Ibirapuera Conservação Eu gosto muito do parque Sempre usei a minha vida inteira Tenho muitas lembranças de lá Eu acho super importante a sociedade poder colaborar com o que ela pode Para o parque Ibirapuera continuar conservado Eu sei que o governo já faz a parte dele Já que a gente paga impostos, a gente tem que exigir Mas naturalmente esse exigir e tudo mais É um ciclo tão longo Que a gente não chega na realidade Que é viabilizar um espaço de leitura Dentro de um parque Ibirapuera Que é um dos espaços mais nobres Que a gente tem que ter na cidade de São Paulo Que é uma das cidades mais ricas do mundo Não é tão simples fazer isso Então por que não ter uma ação proativa para fazer isso tornar-se realidade? Essa coisa de tomar nas mãos Fique mais nosso O que já é nosso É só tomar posse do que já é nosso E ajudar isso Não é tirar a prefeitura Não é tirar o Estado Nada disso Mas ajudar e fazer junto E fazer isso Desbaixar Colocar um azeite novo E que é o que é o nosso azeite Então participar disso é muito É um prazer, é necessário O serviço público às vezes acaba nos deixando desanimados em relação a possibilidades Outras que possam resolver num tempo mais rápido Mas eu acho que ver isso realizado dá uma nova chance para novas ousadias e novas possibilidades Eu acho que a sociedade quando ela encontra um lugar e um motivo ela só acrescenta Ela já é motivada a população por si só Tanto que está aí o exemplo, cheio de pessoas lendo, procurando livros, crianças Todas elas estão aí A população já é motivada, ela só precisa do espaço Quando uma coisa está bem cuidada, as pessoas cuidam melhor Quando está bem conservada, as pessoas se sentem valorizadas Eu acho que tudo isso faz parte da cidadania Que eu acho que é bacana para todo mundo Que isso seja uma ação que venha a favorecer a sociedade como um todo Que venha a favorecer o usuário do parque E o que a gente está vendo hoje é isso, o efetivador A finalidade, eu acho que tanto nossa como o Ibirapuera Conservação É oferecer um serviço de qualidade para o público que frequenta o Ibirapuera E a ideia de estar aqui em ação é colocar as boas ideias em ação Quer dizer, não basta falar, é importante fazer Então é isso que a gente está vindo fazer aqui É ajudar nessa transformação com mais um monte de gente aí que está afim de participar Música 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 Música